Música Yo people, paus meus manos nas compras do mês People que está no supermercado Meus manos à espera na fila do pão Paus meu people na secção do talho com a senha 63 Paciência, ainda está no 14 Atenção, os sacos valorizaram yo Sacos de plástico é bling bling motherfucker Estão caros, é só para quem pode band Represent cartão, pompa, mic check Fui às compras do mês e fui muito negligente Tive que comprar 10 sacos para cerveja e detergente Umas babes à porta ficaram a mirar Aí é que percebi o que se estava a passar Elas ficam loucas com a minha ostentação Eu ando pela rua com uns sacos na mão Quando a menina da caixa pergunta Quero um saquinho agora peço logo 20 e mais um copo de vinho Não quero desse papel Não quero de pão Para tira-te só do melhor Para tira-te só queres sacos de plástico Sacos de plástico Depois de comer as gajas de manhã desapareço Tenho que ir bem cedinho eu comprar sacos a um mini preço Fico cheio de estilo, até nas revistas saio Com 20 sacos do Jumbo, saco assar a Sampaio Na passadeira vermelha sempre para subir o plafond Visto-me com pingou doce em vez de Louis Vuitton Tenho saco com Ferraris, mas esses são fracos Comigo é muito mais simples, compro 10 ou 20 sacos Os outros anzeiteiros compram jantos especiais Com sacos de continente o carro esgalha muito mais E faz comer em Paris, parece fácil para quem vê Compro 20 euros de sacos lá no Intermarché Queres sacar na Suécia, top mais europeu Tão frio do que sacos térmicos meu? Não quero despedir, não quero depender De lohão de sacos nada queira Para quem se quer no sangue no Intermarché Plástico, 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 de sacos de tal Caralho é o plástico, 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 de sacos de tal Sacos de plástico, de sacos de tal Sacos de plástico, de sacos de tal Não sei lá, mas sacos térmicos Sim, sacos térmicos é para as princesas Para as princesas, mas sacos térmicos é para transportar os hambúrgueres As batatas fritas congeladas As ervilhas Não, não, sacos térmicos é para as princesas Que são os sacos mais caros Para as princesas, man Ah, eu preciso nem os mais caros Ah, ok, ok Boa sorte então Ok, mano, um abraço Eu tenho que ir porque também tenho uma consulta Sacos